Ajeto maior, força e fé, porque malandramente vai começar o samba! No luzeiro, no luzeiro do acreche brasileiro, Succedeu de aparecer um brilhante galequinho, Roceando o feito, se ensinando com o caminho, Aridez do pensamento, ele já lhe mando dar. Por que a gente crescida, carece de acreditar, Que a vida é melhor que vida, com tempo para se gostar? Não se apeguei não, meu senhor, combata todo o mal que apareceu, Fazer da corda um cordão, não se esquecer que a raiz, é a essência para si. Especial é o clamor do coração, um chamego que ele tem amizade. Se a vida der um nó, você nunca estará só, esse é o segredo da felicidade. Especial é o clamor do coração, um chamego que ele tem amizade. Especial é o clamor do coração, um chamego que ele tem amizade. E quando olhar no espelho, refletir, desilusão, Lembrar que o setão não é seca, é oceano, irmão, se não. E outra verdade que fez o favor de falar, E quem é do samba, conhece essa lição, Se for pra chorar, chora! E seja a gelmação, quando a sirene tocar, E todo mundo aflarei, meu canto vai ecoar, Perce o infinito, a tom maior, A roupa que lhe cativou, Aviso menino infante voltou, Quando a sirene tocar, E todo mundo aflarei, meu canto vai ecoar, Perce o infinito, a tom maior, A roupa que lhe cativou, Aviso menino infante voltou, No luceiro, no luceiro, Do acreche brasileiro, Do cedeu de aparecer, O brigante galeguinho, Hoje ando frito, se ensinando um bom caminho, Aridez do pensamento, Ele já me matou, tá? Lávio Campeão! Porque a gente crescida, Muita sorte no trabalho! Parece de acreditar, Que a vida é melhor que vida, Com tempo para se moçar, Não se apeguei não, O meu senhor, Combada todo o mal que aparecer, Fazendo a corda um mortal, Não se esquecer que a raiz, É a essência para seguir, Especial! Especial! É o clamor, É o ano da tua relação, O chamego, Querer bem, Amizade! Se a vida der um nó, Você nunca estará só, Esse é o segredo da felicidade, Vixe menino, Menino esperto, Galante e sabido, Com graça e hipnese, Despertar reflexão, Obedece! 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 Quem tem juízo, Ou é mera servidão, A defesagem acontece, Para o tempo temperar, O amor é o maior bem, Que se tenha desejado, O amor no coração, E quando olhar no espelho, Repetir, Desilusão, Lembrar que o setor não é cegar, É o que? É o oceano, É o oceano, É o oceano, E a outra verdade, E outra verdade, Que fez o favor de falar, É a verdade, E quem é do samba, Começa essa lição, Vem! Se for pra chorar, Vem, povo, E seja de emoção, Quando a sirene tocar, E todo mundo aplaudir, Meu canto vai ecoar, Gato infinito, A tom maior, A cor que me cativou, Aviso o menino infante voltou, Quando a sirene tocar, E todo mundo aplaudir, Meu canto vai ecoar, Gato infinito, A tom maior, A cor que me cativou, Aviso o menino infante voltou, Estou maior, Axé!